Oi gente, tudo bem? Boa tarde. Desculpa o atraso para sair o vídeo, mas é que eu não consegui gravar ontem, porque eu tinha coisa para fazer e também estava muito chateado com o que aconteceu no jogo, né? Mas eu vou resumir o que aconteceu no jogo aqui, porque vocês já sabem, já viram em outros canais, viram muita coisa sobre o jogo, só vou dar uma resumida. Entrou com o time titular, não conseguiu jogar, de novo não conseguiu jogar, pelo menos conseguiu passar do meio de campo, né? Mas não conseguiu dar um chute no gol, tomou gol de escanteio e tal. Os mesmos problemas que a gente tem todo jogo, sempre os mesmos problemas que a gente tem, tá? Quatro jogos sem conseguir marcar um gol, essa que é a nossa realidade, é isso aí, né? E é isso, zero para todo mundo, né? Um time ruim para caramba, time péssimo, e o jogo foi isso, foi ruim de novo, os jogadores não jogaram nada, o Marinho não jogou nada, ninguém jogou nada, a gente continua com o time ruim, jogando mal, e é isso aí, essa que é a nossa realidade. Agora tem que focar no Paulista, porque nove pontos só, nove pontos, a gente tem que ganhar o próximo jogo, tem obrigação de ganhar o próximo jogo, a gente está passando sufoco no Paulista, olha o time que a gente tem, olha o time ruim que a gente tem, a gente está passando sufoco no Campeonato Paulista. Bom, mas eu, se eu ficar falando do time do Santos, eu vou, o vídeo não vai acabar nunca, então, queria falar de outras coisas aqui também. É, eu acabei de escutar uma informação que, de uma rádio mineira, lá de Minas Gerais, que o Lisca Doido tinha pedido demissão do América Mineiro, para negociar com o Santos. Nada confirmado ainda, né? Foi uma notícia que saiu, numa rádio mineira, lá de Minas Gerais, né? Uma rádio, uma rádio de esportes mineira, que o Lisca Doido teria pedido demissão para negociar com a gente. Eu acho um bom treinador, um bom nome, né? Eu falei que, antes de trazerem o o Rolan, eu falei que, eu falei que traria ele para o, para o Santos, eu acho um bom treinador e, se ele vier, eu acho que vai dar certo, ele vai conseguir fazer o time jogar. E, e a saída do, do Rolan, ninguém entendeu nada até agora, né? Ninguém entendeu nada, ele falou que, ele falou que ficou muito triste, de ter saído do clube, mas o futebol do Santos tá abandonado, né? Tá abandonado, né, gente? Ninguém tá cuidando do futebol no Santos, que era o que mais tinha que cuidar, né? O futebol é a coisa mais importante para o clube, é o que traz mais dinheiro para o clube, e o futebol tá abandonado. Infelizmente, o futebol tá abandonado, ninguém tá cuidando do futebol. Se não abrirem o olho com a parte do futebol, não vai dar, gente. Os caras tem que abrir o olho, tem que acordar, tem que começar a fazer um bom trabalho no futebol. Os caras tem que acordar, tem que acordar e fazer um bom trabalho no futebol. Meu, não dá, os caras não fazem nada, deixa o futebol abandonado. O time se livrou do transfer ban agora. Pô, por que que ainda não abriram negociação com nenhum jogador? Eles vão falar que tá avaliando. Avaliando o quê? Pô, já deu tempo de avaliar, né? Alguns jogadores. Ah, pelo amor de Deus, cara, não dá, né? Esses caras aí tem que começar a trabalhar. Por quê? A parte financeira, beleza. A parte financeira tá ótimo. Mas futebol tá péssimo. E se continuar assim, cara, a gente vai ter resultados terríveis. No futebol, entendeu? Então os caras tem que... Tem que abrir o olho aí e começar a trabalhar. Sabe, é... Não dá pra ficar assim. E... E o Roland parece que vai continuar no Brasil. Por enquanto tá aqui no Brasil ainda, né? Ele... Parece que o Fortaleza vai fazer proposta Por ele, né? Se ele... Se ele for pra lá e fazer um bom trabalho... Eu vou ficar feliz. Aí vai mostrar o quanto... O quanto a diretoria do Santos errou. Em demitir o cara. Né? Vai mostrar o quanto a diretoria errou. Em demitir ele. É... Mas é isso aí. O nosso... Tá difícil. Tá muito difícil. Ser torcedor do Santos. Mas vamos torcer pra melhorar. Sábado tem jogo. Vamos... Vamos continuar torcendo aqui. Tomara que o Luiz Caduido venha mesmo. Tomara que ele venha. E que dê certo. Tá bom? Gente, agora eu vou pedir uma coisa pra vocês. Se inscrevam no canal. Me ajuda aí. Quem... Quem já for inscrito. Me ajuda a divulgar o canal. Porque... Eu tenho que aumentar o número de inscritos. Me ajuda. Pelo amor de Deus. Porque não sai do 370. Não sai do... Daquele número de inscritos lá. Então quem já for inscrito. Por favor. Me ajuda aí a divulgar o canal. Pra gente crescer cada vez mais. Tá bom? É isso aí. Estamos... É... Aqui, né? Vamos... Continuar apoiando o Santos. E continuar cobrando aqui... É... Melhoras, né? Na gestão. E é isso aí. Vamos continuar fazendo o nosso papel aqui. Tá bom? Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. E deixem seu like no vídeo, tá? Tchau pra vocês. Um beijo. Um beijo. Um beijo.